Ó, deixa eu falar uma coisa, sabe o que eu acho engraçado? Beijo, Thelmo, obrigado pelo áudio. Sabe o que eu acho engraçado? Hoje eu lancei um vídeo, inclusive um vídeo bem interessante, sobre a bolha, né? A bolha vai pocar, mas principalmente eu dei uns motivos do porquê que eu acho que vai pocar ou estourar, né? E também dei uma ideia do que pode ocorrer antes, que é a liberação de crédito e a incapacidade do brasileiro pagar esse crédito é que pode fazer com que essa bolha estore e aí a situação fique caótica. Mas eu tive mais de 500 comentários, que eu fiquei muito feliz, mais de 500 comentários. Se não me engano, deixa eu conferir aqui, só para não ficar parecendo que eu estou inflando aqui o vídeo de hoje. Mas deixa eu confirmar aqui com vocês direitinho. Acho que eu tive mais de 500 comentários. Enfim, estou abrindo aqui e o computador está me ajudando pra caramba. Mas tudo bem, deixa eu olhar aqui no meu celular então. Pelo que eu vi, foram mais de 500 comentários. Deixa eu só confirmar aqui para não falar groselha. Foram exatamente 533 comentários, né? Um vídeo aí que teve mais de 22 mil visualizações em 15 horas. Um vídeo que vocês estão interessados. Eu estou puxando muito, já de muito tempo, falar de política, de falar a política econômica, economia, mercado. É uma coisa que eu tenho puxado desde 2020. Não é fácil fazer com que o brasileiro comum, ele se interesse pela economia, pelo mercado, para poder entender os impactos disso na vida cotidiana. E principalmente no que a gente gosta e mais ama que, claro, que depois de tudo família, filhos. Mas a nossa grande paixão, o hobby da gente, que é moto, motociclismo. E eu vejo que eu estou começando a colher os frutos. Temos agora, depois de um ano de batalha. Um ano tentando fazer com que vocês entendam. Eu estou muito feliz que cada vídeo meu de mercado, que eu faço análise de mercado de motos, eu vejo que está cada vez mais crescendo o interesse. Então agradeço a todos vocês. Mas hoje, esses 533 comentários, eu quero fazer só um... Aproveitar o gancho do que o Thelmo falou. Aí teve um comentário de um imbecil, um imbecil, ah, um, um, e que eu faço questão de comentar. E esse imbecil, provavelmente um esquerdista de merda, crianças, eu falei zerda, eu falei zerda. Pode ser direitista ou esquerdista. Eu estou cagando. Eu sou um liberal. Sou um social liberal. E aí eu cago para os direitistas e para os esquerdistas. Eu cago para vocês, tá? Cago para vocês tudo. E eu sou pela economia. Eu sempre falei aqui para vocês, eu não me posiciono politicamente partidário. Eu sou partidário aqui. Eu estou aqui falando e dando espaço para Bolsominion, para Esquerdomínion, para Diagonalminion, para Baixo Passinho Amínion, para os direiteiros, para os esquerdeiros, para a galera da Diagonal, para cima e para baixo. Eu dou raduquem de fogo. Entendeu? E aí eu conquistei o respeito na base da imposição de eu dizer o meu ponto de vista de forma partidária. E vocês entenderam isso. Eu estou já há dois anos falando isso aqui. Eu abro o espaço, aí vem o cara e fala e tal. E eu vejo que muitos de vocês que me acompanham aqui me respeitam. Aí um bosta, um bosta que provavelmente é um esquerdopata, e podia ser um direitopata, tá? Mas esse é esquerdopata. Ele disse, você sabe de quem é a culpa disso tudo? Diga! Diga! Aí eu disse, ô Zé Urubu. Aí ele, você precisa se posicionar, porque as motocicletas e os motociclistas, o baralho. Eu digo, meu irmão, ô Zé Urubu, desgraça. Aí eu vou falar aqui, porque eu acho que esse bosta nem é inscrito. É um bosta que estava flutuando, caiu de paraquedas aqui no meu canal. E aí ele entende que pelo fato de nós sermos motociclistas, nós somos a favor de um... De Bolsonaro, ou da ideologia dele, ou o baralho. Vocês entendem como isso está complicado? Eu não sou pró, nem contra, nem nada. Eu sou a favor do meu país e da economia. Eu já falei isso. Mas a galera associa, e aí o cara veio, o bosta veio me cobrando aqui no meu canal, um posicionamento. E eu já disse que eu sou incancelável. Eu posso mandar os bolsominion para a bosta, mandar os esquerdominion para a bosta, e mando todo mundo se lascar e se desinscrever do canal, e eu continuo aqui. Posso fazer vídeo para minha mãe, para o meu irmão, para os meus dois filhos. E dane-se, sendo que minha filha tem dois anos e meu filho tem oito. Não importa, faço para a minha família. E tá bom. Tá bom. Eu não estou fazendo vídeo para agradar a ninguém. Eu não preciso fazer vídeo para agradar a ninguém. Inclusive vocês estão aqui assistindo porque vocês querem. Aliás, esse é o pior canal do YouTube. Eu já disse para vocês. Aí vem um merda, criança de Cizerda, e vem dizer para eu me impor, para eu me posicionar, eu me posiciono todo dia. Todos os dias que eu faço live, inclusive eu faço live de segunda a sexta. Eu me posiciono todos os dias. Eu ouço o pessoal da direita, eu ouço o pessoal da esquerda, me posiciono quando eu vejo alguma coisa errada, me posiciono quando eu vejo alguma coisa injusta, na minha visão, claro, porque a minha visão não é a verdade. E me posiciono sempre. Por exemplo, para o povo não dizer que eu sou esquerdomínio, que eu sou comunista. Os bolsominions dizem que eu sou comunista. A Globo pegou, na época que o excelentíssimo presidente, que eu não tenho apreço nenhum por ele. Nenhum, nenhum, tá? Zero. Eu não gosto dele. Mas a Globo veio e pegou assim. O cara estava usando um capacete, cara. Um capacete Atom. Eu tenho esse capacete. Atom, da Protorq. A desgraça do presidente estava usando um capacete, bicho. Num vídeo de uma ponte que ele estava inaugurando no Norte, os caras vieram dizer, a Globo veio dizer que era ilegal. Que o cara estava usando um capacete ilegal. Olha só, bicho. Que descaração. Eu vim aqui para falar isso. Eu cheguei na live e falei, tá errado, velho. O cara pode estar fazendo o que for. Mas ficar criando factóide para dizer que o cara está dirigindo, está pilotando a moto com um capacete errado. Porque ele já fez sem capacete, já fez as bostas dele. Aí o cara botou o capacete, aí vem a Globo para dizer que o cara está sem capacete. Então assim, assim como tem alguns factóides que são criados para poder exatamente prejudicar o cabra lá. E também tem as maluquices do cara que fala bosta. O dólar sobe e a gente se lasca. Que é geralmente isso que acontece, né? A maioria do tempo ele tem feito só bosta. Falado só bosta. Vomitado bosta. Mas isso... Eu dou espaço para todo mundo falar aqui. E eu me posiciono todos os dias. Aí vem um merda desse e um bosta desse. E vem dizer que eu tenho que me posicionar por quê? Porque tem motocicleta. Porque o presidente anda de moto. Porque motociclista é representado pelo presidente. Esse presidente não me representa não, bicho. Eu sou motociclista. E eu nunca fui para motocicleta nenhuma. Inclusive, nunca senti ver nenhum inscrito meu ir para motocicleta nenhuma. Mas também, nunca recriminei. Tenho amigos que, inclusive, lideraram motocicletas em alguns... Amigos, tá? Que lideraram motocicletas em alguns estados, em algumas cidades. Amigos queridos que apoiam. E daí, porra, é democracia. Entendeu? Agora, chegar aqui no meu canal. Isso aqui é meu. A minha... Isso aqui não é uma democracia. Isso aqui é democracia do baralho, meu irmão. Isso aqui é minha ditadura. Isso aqui, ó. Quem manda nessa zorra sou eu. O cara chega aqui no meu terreiro aqui. Para querer me dizer que eu tenho que me posicionar. Vai se lascar, Zé Urubu. Eu vou me posicionar primeiro. Eu me posiciono se eu quiser. Mas eu já faço isso todo dia. Então, que fique o recado para todo mundo que está assistindo aqui. Quem canta de galo nessa porra aqui sou eu. Entendeu? Não é inscrito, não. Tá certo? E eu me posiciono todo dia. Criança... Eu disse zorra. Tá bom? Eu disse zorra, criançada. Quem que se impõe aqui sou eu. Quem manda nessa josta sou eu. Sou eu. E quem não gostar, vaza. Vai embora. Sai. Se desinscreve. Seja bolso ou mínimo. Seja esquerdo ou mínimo. Diagonal ou mínimo. Pra cima ou pra baixo ou mínimo. Entendeu? Agora aqui, saibam. Eu sou o único canal que tem bolas pra poder abrir o espaço pra todo mundo. Deixar todo mundo falar. Seja de direita, de esquerda, diagonal. Pra cima ou pra baixo. E eu deixo e ouço todo mundo. É o único canal que tem coragem de fazer isso. Porque o resto fica... Eu não vou me posicionar em relação à política. Eu não me posiciono, mas pelo menos eu dou espaço pra todo mundo. E eu sou o único que tem coragem de botar o áudio. Não sei o que que vem pela frente. Pode vir palavrão, pode vir xingamento, pode vir a zorra toda. Tá todo dia assim. Eu faço isso há dois anos, galera. E eu não tenho medo de nada. Não tenho medo do que vir pela frente em relação ao áudio. Em relação à participação de vocês. Então, quando alguém chegar e comentar, saiba que eu sou, acima de tudo, brasileiro e motociclista. Mas o fato de eu ser motociclista não quer dizer que o meu posicionamento político é A ou B. Tá claro? Ficou claro pra vocês? Tanto que vocês perceberem, nos vídeos, quando tem uns comentários que aí começam a falar de Lula ou Bolsonaro, eu não dou joinha, eu não dou coraçãozinho nem nada. Às vezes eu dou porque é uma coisa que realmente é o que eu acredito. Mas geralmente, quando começa a entrar num debate político, eu deixo lá. Eu deixo o circo pegar fogo e eu não boto coraçãozinho nem joinha. Por quê? Porque eu não quero parecer que isso aqui é um canal ou de esquerda ou de direita. Não é, cara. Eu sou um social liberal. Eu tô aqui só pela economia, entendeu? Eu quero que a economia rode bem. Se for um partido de esquerda e a economia tiver beleza, eu tô apoiando. Se for um partido de direita ou centrão, a desgraça, e a economia tiver nos trilhos, eu tô apoiando, bicho. Eu tô aqui, remando junto. Eu tô no mesmo barco com vocês. Tá claro, ficou claro. Quem não quiser, se desinscreve do canal, fica à vontade. Este aqui é o meu canal. Quem manda nessa porra sou eu, tá bom? Fica bem claro pra vocês. E quem não gostar, me achando arrogante, vaza. Tá, porque eu sou mesmo. Tchau, tchau.